Eia! E galera, beleza? Megas aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje estamos de volta ao To The Moon Né, sériezinha aí desse joguinho maroto que estamos fazendo Beleza, vamos aqui, no último vídeo a gente ficou de pegar o nosso capacete que eu não lembro onde que tava Então eu vou ter que falar com ele Ah, no sofá Está no sofá Ah não, pera, onde que é o sofá? Não, não é aqui, não é aqui Definitivamente não é aqui Onde é o... Aqui, nossa, como que eu ia ver? Iniciar Vamos lá Ah, o velhinho também está com o capacete Tá, agora sim vai começar o jogo de verdade, pelo que parece É, né, pra seguir aquela sinopse que eu passei pra vocês Eles tem que voltar a vida do cara inteira, né Caramba Só um momento, galera Beleza Essa deve ser então a última memória acessível do cara Ok, agora a gente vai ter que comprá-la Ah, tá Deixa eu ver Ah, a gente está A gente está aqui? Ah, essa deve ser a memória mais recente dele, tá Achei que a gente já fosse começar com as mais antigas Nossa, o jogo está alto por algum motivo Bom, enfim, né Vamos achar o John Onde ele pode estar? Talvez no... No porão? Ah Não temos porão aqui? Onde está ele? Só que a gente pode sair Tá bom Vamos até lá no canto Ver se a gente encontra ele no farol Passa no avião aqui Ótimo Ah, ele está ali Quem que é? Ah, tem uma mulher do lado dele Johnny? Ah, tem uma mulher do lado dele Beleza Ahh Ah 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 Música Música Nossa, caras Música Tipo, sabe o cara falando que ele tá de boa lá? Tipo, ah, eu tava pensando em ligar pra vocês E aí, e aí ele fala, tipo Ah, então, a gente já tá aqui Porra, mano, eu vou morrer logo, sabe? Caramba Música Música E aí, também, cacete Nossa, que legal Hum, a infância vai ser a última coisa que a gente vai chegar Acha que fosse o contrário Tá bom Música 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 Que que é isso que ele pegou? Música Música Lol? Que que é isso, mano? Música Caralho Acabou Buca esse puzzle aí, hein? Tornada Ah É um puzzlezinho, tipo Música Música Vamos lá, vamos lá. A gente voltou um pouco antes do que ele estava hoje, né? Que é ele idosão lá. Tipo assim, digamos que ele está hoje no fim dessa linha do tempo. A gente estava aqui agora um pouco, onde ele estava tipo velho já, e agora a gente está aqui. Ele já está tipo velho, mas ele foi antes. Isso que quer dizer, né? Nossa, a trilha sonora desse jogo me deixou tipo deprimido, cara, com a vida. Sério mesmo. Tipo, mano, esse jogo está mexendo comigo, sabe? É... porra. Tipo, mano, esse jogo está mexendo. Interaja com um objeto para criar cinco links de memória. Um pouco pirônico, né? A gente precisa... A gente precisa de outros objetos. Não entendi muito bem. Ah, tá. Eu tenho que achar os objetos para interagir e daí mandar para aquilo ali. Tá bom. Ele está com coisa de unitorrinco dele ali, né? Eu acho que a gente vai ter que subir aqui. Ah! O que ele está fazendo por aqui? Lol. Tá bom, né? Mas não vai pegar a mochila? Enfim, né? Vamos ver o que tem aqui. Azeitones em conserva. Azeitones pegam. A mochila não. Legal. Legal. Tá bom, falta só um. Para isso eu vou aqui falar com ele antes. Tá bom, acho que a gente fosse... Ah, vamos supor acertar, né? Vamos então ver aqui. Links de memória estabelecidos. Deixa eu salvar. Ah, só por via das dúvidas. Qual que é... Cadê-se? Hadouken! Mas que merda foi essa? Recordação, preparar. Ah, agora eu posso viajar com a recordação. Já entendi. Tá bom. A esfera do canto pode virar toda diagonal. Pronto. Como assim? Tá, eu posso... Ah, tá. Clicando aqui. Tá certo. A gente vai viajar com o guarda-chuva. Será que eu vou ter que fazer isso para toda a memória dele? Ih, agora a gente chegou na parte... É, ó. A gente já está aqui na... Numa transição dele ali. Com a morte da mulher. Deixa eu dar uma olhada nele aí. Beleza. O que mais? A gente pode... Ah, a gente pode entrar. Imagina. Ah, é aqui que a gente tem que ir. Tá. Pra onde que eu tenho que ir, então? What, bro? Isso aqui é ali? Ah, tá. Ah, deu para citar. Entendi. Não era para eu voltar, não. Não era para eu voltar, não era para eu voltar, não era para eu voltar. E aí? Nossa, mano... Ela ficou visível para ele? Ever, ever. O que será que ela fez pra eu morrer? O que será que ele falou que ela fez e tal e... Será que ela se matou? Acho que não, acho que não. Nossa, olha, tô ficando todo arrepiado, mano. Vem se fuder esse jogo. Caralho. Jogo triste da porra. Ação da Ania adicionada. Beleza, galera. Acho que a gente vai encerrar por aqui, então. Eu vou... Salvar aqui o jogo. Aqui eu vou um. E é isso. Nossa, esse jogo tá sendo pesado emocionalmente até agora, né? Tá tendo uma carga assim meio... Uma pegada bem pesada mesmo, assim. Apelativa emocionalmente. Parece que vai ser mesmo muito bom. E eu tô gostando até agora. Tô gostando muito do que eu tô vendo aí. E sei lá, me preparando para altas emoções esse joguinho aí. Vamos lá, então. E aí, no próximo vídeo, a gente continua. Então, se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha aí, se possível aquele favorito. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Falou. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.